Ora, muitos bons dias, terceiro desafio do ano, Porto, peso da régua e Porto novamente, em loop, ou seja, não vai ser ir e vir, mas num circuito. Quem me acompanha hoje são estes dois bravíssimos, o Hélder Ribeiro e o Pedro, vocês já o conhecem. Porquê peso da régua? Estava eu e o Pedro a discutir vinhos, a discutir qual deles é que era o melhor de Douro, se eles competiam realmente com os lá do do Alentejo, então nós pensámos, não, nós temos que tirar isto a limpo. O que é que faz diferente os vinhos de Douro? Tem que ser as Vindimas. E até calha bem, porque nós estamos na altura das Vindimas, estamos em finais de setembro, nós pensámos, não, vamos lá, vamos ver como é que é o processo das Vindimas e tiramos isto a limpo. E pronto, é por isso que agora nos metemos nisto. Vai ser um dia desafiante porque, ao contrário do último passeio, nós tínhamos muito mais horas de luz, nós hoje vamos ter só 12 horas contadas e já passaram meia hora, vai ser sem para dar hoje, mas vamos acabar o ano em beleza, por isso vamos lá e espero que gostem, nós de certeza vamos adorar. Até já! Tchau! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.